O número de presos pela Polícia Federal nos aeroportos brasileiros por tráfico de drogas dobrou nos últimos oito anos. Os flagrantes acontecem durante os embarques e desembarques e cresceram principalmente depois da pandemia de Covid-19. É uma apuração que o Eli Jonas Maia nos traz. Os dados disponibilizados à CNN revelam que em 2015 foram 404 prisões. No ano passado, foram 791, um aumento de 95%. Em 2017, ano de recorde até então, foram 684 prisões. Os dados da Polícia Federal consideram a apreensão de anfetaminas, cocaína, êxtase e maconha. No site da CNN, você confere a reportagem completa, a reportagem do Eli Jonas Maia.